A Natália Carvalho já está pronta e me chamando porque está acontecendo na Câmara Municipal aqui da capital um simpósio chamado Novas Regras e Cálculos para as Eleições 2024. Está todo mundo preocupado com isso, pelo menos todo mundo dentro da política. Essas novas regras que foram aprovadas pelo TCE vão ser explicadas nesse evento e a Natália está lá acompanhando tudo pronto. Natália, você já está aparecendo para os nossos telespectadores e eu quero saber a finalidade, qual o público-alvo desse evento também está com você. Olá Beatriz, boa noite para você, nossa audiência do Conversa Franca. Esse simpósio acontece aqui na sala ao lado. São novas regras importantes que devem nortear o processo eleitoral aí na disputa municipal em todo o país prevista para ocorrer no dia 6 de outubro. Entre os principais tópicos que estão sendo abordados nesse simpósio, na presença de pré-candidatos, mas também aberto ao público em geral, assessores, qualquer um que seja interessado em saber sobre essas novas regras, estão as deepfakes e inteligência artificial, que a gente vem batendo muito na tecla, além de critérios mais rigorosos para cotas de gênero e raça. Um outro ponto também que foi alterado pelo TSE são os prazos eleitorais para registro de candidatura, filiação partidária e outras etapas desse processo. A data limite para estar filiado a um partido a tempo de disputar as eleições deste ano encerrou no último dia 6 de abril. E a Justiça Eleitoral definiu que de 20 de julho a 5 de agosto, os partidos e as federações podem realizar as convenções partidárias, que é aquele momento onde os partidos definem um candidato, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Mas nessa palestra de hoje, aqui na Câmara, um outro ponto que está sendo abordado é a mudança do cálculo para a eleição de vereadores, que são eleitos pelo chamado sistema proporcional. Nesse sistema a gente usa o quociente eleitoral, onde é feito um cálculo da quantidade de votos válidos pelo número de vagas para o cargo. Mas acontece que depois que é feito esse cálculo, ainda restam vagas a serem preenchidas, que a gente conhece como cálculo de sobras, porque nesse cálculo a gente tem algumas regras que fazem uma espécie de repescagem, mas ainda com algumas regras nesse cálculo de sobras. E o Supremo Tribunal Federal alterou a distribuição dessas vagas que sobram. Esse será um dos pontos abordados nessa palestra. Vou tentar resumir de forma rápida para você, de casa, entender, porque é justamente o que está sendo discutido aqui na sala. Ao lado, essa mudança que interessa aqui na Câmara de Vereadores, porque agora todas as legendas podem participar dessa última etapa, chamada de sobras das sobras, independentemente de terem alcançado a cláusula de desempenho. O colegiado definiu ainda que essa decisão só atinge a eleição de 2024, portanto não altera o que foi definido em 2022. A gente conversou com o Enzo Samuel, presidente aqui da Câmara dos Vereadores, que fala sobre essa parte do cálculo de sobras. Vamos ouvi-lo. Primeiro, nós estamos trazendo as pessoas, experiências, capacitadas, que é algo que está sendo bastante debatido, como irá funcionar o cálculo eleitoral para eleições de vereadores nesse ano, já que tivemos uma decisão recentemente no STF. E o que a gente espera é poder estar sanando as dúvidas, não somente dos vereadores, mas de seus assessores e dos demais pré-candidatos, aqueles que tiveram interesse e vieram buscar o curso. Quero registrar que o curso é sucesso de participação. A princípio foi ofertado 40 vagas, mas tivemos que ampliar porque a busca foi muito grande. É importante registrar que dentro da primeira regra, onde você pode ser eleito tendo o coeficiente, que a gente imagina que deve ficar em torno de 14, 15 mil, se sua chapa tiver essa votação, você pode ser eleito com 10%. Agora, se você não atingir o coeficiente, você tendo somente, por exemplo, 80% nessa obrigação, você tem que ter no mínimo 20% do coeficiente eleitoral. Então, são coisas novas, existe uma terceira etapa que muita gente não está compreendendo e que será explicado também hoje nesse simpósio. Bia, e só para a gente finalizar, eu queria que o pessoal de casa acompanhasse com a gente na tela e relembrasse quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Terezina neste pleito de 2024. Olha só, a gente tem o doutor Pessoa, o atual prefeito de Terezina, que busca a reeleição pelo PRD. Tem também o Fábio Novo, do PT, o deputado estadual, que foi candidato a prefeito de Terezina em 2020, e agora disputa ao lado do pré-candidato a vice-prefeito, na chapa que foi consolidada no dia 25 de janeiro, Paulo Márcio, do MDB. Ele é o candidato apoiado pelo governador Rafael Fonteles, pelo ministro Elton Dias e o presidente Lula. Ainda, Silvio Mendes, do União Brasil, eleito e reeleito prefeito de Terezina entre 2004 e 2010. Na eleição de 2022, ele concorreu ao governo do Piauí. Ex-presidente da Câmara Municipal, o deputado Jeová Alencar, foi confirmado como pré-candidato a vice, em evento que aconteceu no dia 20 de março. Ainda na sequência, João Vicente Claudino, pelo PSDB, foi senador pelo Piauí em 2006 e disputou o governo do Estado em 2010. Geraldo Carvalho, pelo PSTU. Temos ainda Gisvaldo Oliveira ou Francinaldo Leão, pelo PSOL. Isso porque o partido divulgou à imprensa que a deliberação oficial sobre a candidatura da sigla será definida somente no próximo domingo. Dessa forma, estão sendo divulgadas essas duas chapas. E, por fim, Tony Kerley, do Partido Novo, que é professor universitário, economista, administrador, e faz a sua estreia na política pelo Partido Novo, com pré-candidatura confirmada, encontro com dirigentes nacionais no último fim de semana. No panorama geral, a gente tem esses pré-candidatos, que devem, claro, se adequar a essas novas regras da justiça eleitoral. Bia, volto com você. Obrigada pelas informações, Natália. São muitas. A gente vai continuar falando, de alguma maneira, sobre política. Você apresentou os sete nomes. São sete nomes que estão, até o momento, confirmados pelos partidos. Talvez esse cenário, talvez não, gente. Ainda vai mudar até o finalzinho do ano, onde vai ter as eleições. Tchau, tchau, tchau.